Professor Criativo Bom, eu estou aqui diante dos professores, coordenadores e gestores de um dos mais incríveis colégios, Colégio Criativo de Florianópolis. E vocês já adotaram o programa Escola da Inteligência e agora vão estendê-lo para o ensino infantil e fundamental do IS. E os seus alunos desenvolverão técnicas surpreendentes para que se tornem autores da sua própria história, gerencie sua emoção, aprenda a proteger a sua mente diante dos sistemas interessantes e ao mesmo tempo desenvolva habilidades para que possam escrever os capítulos mais importantes de suas vidas nos momentos mais difíceis da sua existência. Olha, queridos pais, alunos, professores de toda a cidade de Florianópolis, não há céus sem tempestades, não há caminhos sem acidentes. Se nós não aprendermos a ter um caso de amor com a nossa saúde emocional, se não libertarmos o nosso imaginário para desenvolvermos ferramentas para que o nosso eu se torne protagonista da nossa história, é muito fácil ser encarcerado no único lugar que deveríamos ser livres, ser infeliz, ainda que possamos morar em palácios ou em belas casas e apartamentos. Portanto, o programa Escola da Inteligência, junto com o colégio que atingiu, e desse time notável de professoras, certamente vai fazer a diferença para que os seus alunos tenham uma mente brilhante numa sociedade altamente estressante. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury.